Música Olá, bom dia! E aí, está pensando em sair de casa hoje? Então talvez seja bom repensar caso essa saída não seja essencial. É que já está valendo a restrição de veículos aqui na cidade. Essa restrição faz parte das medidas tomadas pela Prefeitura, que tem como objetivo aumentar a taxa de isolamento aqui em Campinas. Vai envolver em DEC, guarda e PM. Exato. Qual é a finalidade disso? A finalidade, prefeito, é nós criarmos uma maior dificuldade para as pessoas se deslocarem na cidade. Lamentavelmente, o nosso papel institucional é fazer o contrário. É verdade. Fazer com que o trânsito flua da melhor forma possível. E temos tido esse sucesso, como o senhor bem sabe, tivemos até Campinas eleita aí recentemente, no ano passado, pelo Waze, que é uma entidade autônoma, uma cidade que tem um trânsito muito bom na quantidade de veículos que circulam aqui. Mas agora o papel é outro. Nós estaremos, então, promovendo um bloqueio, um bloqueio parcial em algumas vias públicas, vias de maior circulação, vias que têm o maior desejo de circulação das pessoas, que querem ir de um local a outro, de um bairro a outro, atingir o senho da cidade, para que essa dificuldade criada por esses bloqueios parciais incentivem as pessoas a não se deslocarem, que elas fiquem, então, nesse isolamento social em casa, como é o desejo nosso aí para aumentar o nosso percentual, né, prefeito? Por enquanto, essa medida segue até sexta-feira. Segundo o prefeito Jonas Donizete, os motoristas serão apenas orientados. Com isso, não haverá aplicação de multa. Para o prefeito, somente assim, será possível ter autorização do governo do estado para começar a flexibilização da quarentena na próxima semana. Não vai ter multa, não terá multa. Eu tenho dito só em casos excepcionais dessas carreatas que eu acho desnecessárias nesse momento. Viu, gente? Nunca tive problema com manifestação, com liberdade das pessoas, mas nesse momento é uma afronta a quem está fazendo as coisas corretamente, quem está se resguardando. Fora isso, nada de multa, né, orientação, e a gente também não vai funcionar igual o FBI. Ó, quero ver onde está indo, que jeito está indo. Isso aí é lockdown. Nós não vamos fazer lockdown. Nós vamos mostrar para as pessoas que tem agentes nas ruas, agentes de trânsito, guarda municipal. Eu pedi um reforço na guarda municipal. Então, se você... Você vai ser o teu juiz. Não dá para não ir aonde você está indo? Não vá. Não vá. E eu decidi, diferente do que foi falado em São Paulo, nós não vamos fazer aqui uma nomenclatura de ruas. Mas a orientação é para que sejam artérias, né? Ou seja, avenidas de movimento. O que que acontece? Eu sou cidadão igual você. Eu comecei a perceber. Está aumentando o trânsito na Orozimbo Maia, está aumentando o trânsito na Francisco Glicério, está aumentando o trânsito na Norte Sul, né? Está aumentando o trânsito na Moreiras, está aumentando o trânsito na John Boy. Então, está aumentando o trânsito na Itor Penteado, que vem de Sousas. Então, a gente vai fazer esse sistema sem punição, orientação e colaboração das pessoas. E para você ficar por dentro do que está acontecendo no trânsito da cidade e também em relação a outros serviços, a Prefeitura lançou um aplicativo. Veja como funciona. Serviços. Como chegar de ônibus? Você põe onde você vai, tudo. Você tem todas as informações que o ônibus você pega, horários itinerários em tempo real, porque os nossos ônibus, todos eles têm o GPS. O Pai Serviço, que é o programa de atendimento inclusivo, o agendamento, consulta de multas, débitos, poder fazer o parcelamento, Respostas. O que é isso? Respostas, pera, depois você fala. Eu não sei o que é. Informações do trânsito, do transporte, isso aqui para amanhã, por exemplo, para os outros dias, que a gente está retomado, vai ser importante. Atualizações do BRT, da obra do BRT, como é que está indo, as pessoas têm sempre essa... Mapa das ciclovias. É isso. O que é aquele negócio de 118? É o seguinte, perfeito. As pessoas que têm algum protocolo na INDEC, por exemplo, o projeto de aprovação e tal, é o acompanhamento do seu protocolo. Ela consulta também a distância, em que área que está, quanto tempo está faltando para terminar a análise. Isso aí é mais, por exemplo, quem vai fazer prédio, essas coisas. Quem vai fazer empreendimento, ou precisa de um serviço, por exemplo, eu vou promover uma corrida daqui a alguns dias, eu preciso da liberação, eu vou fazer uma mudança, eu preciso estacionar o caminhão em frente da minha casa, coisas desse tipo, que exigem um protocolo, que a pessoa vai fazer tudo à distância também. Perfeito. E vai estar disponível esse, tanto no Google, quanto no Apple? Isso. Nas duas versões, no Android, que é na Google Play, e na linguagem iOS. A partir de agora, o senhor está lançando, ou a partir de hoje, as pessoas já podem abaixar o aplicativo. Basta digitar INDEC nessas lojas, e aí já aparece aquela logomarca, abaixa gratuitamente o aplicativo e começa a fazer uso. E uma última notícia, foi enterrado ontem o corpo da médica psiquiatra Sueli Cabral. Sueli se dedicou ao estudo e tratamento de doenças e transtornos mentais. Ela era referência em estimulação magnética transcraniana. Sueli lutava contra um câncer. Ela seria homenageada pela Câmara, por meio do vereador Marcelo Silva, que entregaria o diploma de mérito médico, doutor Roberto Maia Rocha Brito, no dia 19 de março deste ano, mas a solenidade foi cancelada, por causa da pandemia do coronavírus. A família de Sueli Cabral, os nossos sentimentos. Eu estou em casa, se der, fique você também. Viviane Novaes, para a TV Câmara Campinas.